Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão, então se você é novo por aqui já se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos e vamos pro passo a passo, lembrando que todos os produtos que eu usar aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram conhecer e todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao procedimento, se eu não deixar claro aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Vamos lá, que hoje a gente vai fazer um loiro e eu gravei muita coisa, tá gente? Vocês sabem que eu gosto muito de fazer loiro, mas eu nem sempre consigo gravar tudo bonitinho, que nem eu consigo gravar todos os passos do alisamento, porque dá mais trabalho, requer mais atenção, mas eu consegui gravar muita coisa, então vou explicar pra vocês como foi que eu fiz esse procedimento e esclarecer as maiores dúvidas de vocês em relação à descoloração, tá bom? O procedimento que eu vou fazer nesse cabelo vai ser um loiro no papel, todos os produtos que eu vou usar pra fazer a descoloração vai ser da H-Beaut, tá bom? Eu tô usando o pó branco, né? Que é o pó bala deles, o pó white e tô usando o AX de 20 volumes pra todo o procedimento, porque tô fazendo no papel, tô fazendo sozinha, vocês já sabem que eu gosto de começar com AX de 20 volumes, né? O cabelo dela é um cabelo natural, não tem nenhum tipo de química e essa cliente já foi loira, ela foi loira uma vez e ela não gostou de como foi que ficou o loiro dela, então dessa vez a gente vai ter que trabalhar totalmente diferente, a primeira vez não fui eu que fiz descoloração no cabelo dela, tá bom gente? Mas quando as clientes chegam pra mim com algum trauma, algum medo de não sair do jeito que elas gostam, do jeito que elas querem, eu sempre tenho que trabalhar em cima disso, desse medo que ela sofreu pra não deixar acontecer de novo e o que fez com que ela não gostasse do antigo loiro dela, foi a quantidade de mechas que foi feita nela, ela ficou muito loira e ela disse que a impressão que tinha era que o cabelo tinha sido pintado e não descolorido, a raiz ficou bastante distante, eu vi, né? O cabelo dela, né? O que foi feito antes, a raiz ficou bastante escura porque não encostaram bem na raiz e o comprimento do cabelo quase que igual a uma global, então pra o tom da pele dela não combinava e ela também não gostou de jeito nenhum, então eu tinha que trabalhar uma técnica diferente, ela só chegou com a proposta de que não queria ficar muito loira, então tinha que ser mechas mais sutis, mais simplesinhas, mas com aquela cor clara que ela queria, tá bom? Então trabalhamos em cima disso, e em primeiro lugar, como é que eu faço pra definir um loiro? Como é que eu faço pra definir um resultado final? Quando você vai fazer um processo de descoloração no papel, pra você saber como é que o resultado final vai ficar, você precisa ter uma técnica pra isso, olha gente, isso não é fácil, descoloração vai exigir sempre de você o loiro, né? A parte de colorimetria sempre vai exigir de você especializações, você vai ter que se especializar cada vez mais e mais pra poder dominar a área da colorimetria, não é fácil, tá bom? Então assim, você vai ter que estudar técnicas de descoloração, técnicas de iluminação, pra você saber como é que você vai exercer, botar em prática esse procedimento, tá bom? Depois que você olhar e ver, ah, eu vou usar essa técnica aqui, porque quando a gente faz especialização, a gente aprende desenhos, né? A gente aprende os desenhos da cabeça e isso fica mais fácil pra gente fazer todo o passo a passo. Então a partir do momento que você fizer a especialização, você já vai ver um desenho de um cabelo, você já sabe como é que ele tem que ser feito, é basicamente isso. Então você vai ser guiado por aquele desenho que você sabe onde é que vai iluminar mais, onde é que vai iluminar menos, então siga esse passo, tá bom? Quais as medidas que eu devo fazer a misturinha do produto pra fazer um procedimento de descoloração? Olha gente, no começo eu media, tá? Hoje em dia eu não faço mais isso, mas no começo eu media a medida de um pra dois. Sempre vai ser esse padrão de um pra dois. Hoje em dia eu não faço mais essa medida porque eu memorizei a consistência do produto e com o tempo você vai ter também uma consistência que você vai gostar. Ah, eu gosto de trabalhar com essa consistência aqui. Ah, com essa eu não gosto. Então com o tempo você vai aprendendo quais são as medidas que você gosta de trabalhar e não vai ser mais necessário você ficar medindo. Pra você medir, todo produto vem com... todo pó vem com uma... com boquinha miudinha dentro que vai fazer com que você faça essa medida tranquilamente. Você já vai saber ali o que é a medida de um pra dois, de um pra três, vai ficar a seu critério. Mas dentro vem o medidor, então fique tranquilo, tá bom? Esse zigue-zague que vocês estão vendo, ó, eu tô mostrando pra vocês como é que eu tô dividindo esse cabelo. É todo em zigue-zague porque eu quero profundidade nessas mechas, tá bom? Eu não quero que fique marcado, então eu faço essa divisão pra que não fique nenhum tipo de marcação, tá bom? Todo o cabelo eu tô pegando em zigue-zague e a nuca eu costurei porque ela eu queria mais iluminada. Agora o resto do cabelo eu não quero, eu quero ele pouco. Eu só iluminei muito a nuca e a frente do cabelo pra que ela não se assuste com essa iluminação nova porque ela deixou todo o cabelo... todo o cabelo loiro antigo sair no corte pra ela não se assustar com essa iluminação nova, tá bom? Então sempre tem que levar isso em consideração. Fundo de clareamento. Qual o fundo de clareamento que eu devo abrir pra poder fazer esse processo? Sempre que você for fazer uma descoloração, você tem que ouvir da sua cliente o que é que ela quer porque a técnica quem vai fazer é você, a técnica quem vai botar em prática é você. Porém, a cliente é quem vai te dizer qual é a cor que ela quer. Essa é a única coisa que ela pode escolher. É a cor. Baseado nessa cor que ela te der, você vai decidir como é que vai ficar esse fundo de clareamento. Tá bom? Como ela queria uma cor clarinha, eu deixei o fundo de clareamento abrir até um 9. Chegou, acho que chegou em um 9. Pra eu poder fazer a matização, tonalização desse cabelo, tá bom? A cor do cabelo que ela escolheu foi um pérola. Simples, não tem dificuldade nenhuma. Quando são essas cores padrões que já existem, que já tem matizador prontinho, é só colocar o matizador. Eu sei que vocês gostam muito de fazer com tonalizante e eu vou trazer vídeos pra vocês fazendo tonalização aqui, tá bom? Fiquem calmos. Mas eu tenho muita prática. Há muito tempo eu trabalho só fazendo aplicação com o matizador e assim eu sigo, gente. Eu não tenho problema nenhum. Pra mim é muito tranquilo. Nessa parte do meio do cabelo eu já comecei a fazer umas mechas eriçadas e costuradas. Porque é aí onde eu falei pra vocês que eu quero menos iluminação, né? Que é no meio do cabelo. Quanto mais eu vou subindo, menos cabelo eu vou pegando. Porque eu quero mais iluminação nas partes da nuca e nas partes da frente do cabelo dela. Tá bom? Como saber que já pegou a cor que eu quero? Como é que eu vou saber que o fundo de clareamento abriu ao ponto de pegar a cor que eu desejo, a cor que eu quero? Olha, gente, por mais que eu trabalhe usando matizador, você sempre vai se basear por uma tabela de cor. Você precisa ter uma tabela de cor da marca aí que você trabalha, porque toda marca tem uma tabela de cor. Então você precisa ter essa tabela pra que você tenha ela como um guia. A minha cliente quer um tom pérola, tá certo? Então como é que eu vou saber que a descoloração que eu fiz já foi o suficiente pra pegar o pérola? Eu vou ter que seguir pela tabela de cor. Eu pego a minha tabelinha de cor e vou olhar ali qual é a cor que a cliente escolheu. Ah, a cliente escolheu um 9.1. Então eu tenho que fazer com que esse cabelo abra até o fundo de clareamento 9, pra que eu consiga colocar esse 9.1 no cabelo dela. Vai haver alguns casos que você abrindo um 8, indo pro 9, que vai pegar o 9. Só que a gente trabalhando com matizador não é assim. Pra trabalhar com matizador tem que abrir um fundo de clareamento bem, bem clarinho. Se você não abrir o fundo de clareamento certo, pra trabalhar com matizador você não vai conseguir. Então é bom que você saiba que pra fazer tonalização com matizador você precisa sempre ter o fundo de clareamento bem, bem clarinho. Tá bom? Certo. E como é que eu finalizo esse cabelo? Depois que eu faço toda a descoloração, a técnica, né? Eu faço a divisão pela técnica e depois que eu faço toda a descoloração com esse cabelo, a parte do lavatório é o seguinte, eu sempre, em primeiro lugar, quando você tá fazendo o loiro, se você não for, se não for uma técnica rápida que faça com que você monte essa cabeça rápido, vai chegar momentos que você vai ter que tirar a parte da nuca enquanto ainda tá montando a parte de cima. Mas no caso dela, como era uma técnica mais rapidinho, eu deu tempo de eu montar toda a cabeça dela. Quando eu terminei de montar toda a cabeça, foi que chegou o ponto de tirar as partes da nuca e eu fui tirando. Mas assim que você terminar de montar, sempre esteja de olho nas partes que você já aplicou. Sempre esteja de olho pra ver se ele já abriu fundo de clareamento ou não, ou se falta muito. E na hora de fazer essa aplicação, ah, eu falei que eu tava usando todos os produtos da H-Beauty, né? Mas esse papel pra mexer é da Prohal porque a H-Beauty não tem e vai ter outro produtinho da Prohal que eu vou usar aí porque também não, eu não tinha aqui da H-Beauty, do jeitinho que eu queria, tá bom? E aí o que que acontece? Quando você terminar, né, de conferir toda, ou quando você for fazer a aplicação, sempre passe um pouquinho da misturinha do pó e o oxe, ou no papel que você for usar, no papel pra mexer, ou no papel alumínio, na plaquete, do jeito que você for fazer. Sempre passe um pouquinho da misturinha pra que esse cabelo pegue bem produto por baixo, produto por cima. Sempre faça isso, é muito importante, tá bom? Então, depois que eu terminei todo esse processo, que o cabelo chegou no fundo de clareamento certo, eu não mostrei pra vocês a parte mais difícil que é fazer a, é, alinhar esse fio, tirar todo aquele eriçado que foi feito. Essa é a pior parte, eu não filmei pra vocês verem porque é uma guerra, meu braço dói muito, é muito, 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 muito cansativo. Aí depois que eu fiz isso, primeiro eu vou, eu, eu só pra esse cabelo de condicionador pra poder alinhar, né? Depois que eu alinho é que eu venho lavando com o shampoo, ele ainda tá com a cor natural aí, não foi, tá só com o fundo de clareamento aberto, não foi tonalizado. Depois desse processo, né, de alinhar os fios, tudo bonitinho, aí sim eu venho lavando o cabelo. Depois que eu lavo, gente, geralmente eu trato, primeira coisa que eu faço é tratar, depois eu tonalizo o cabelo. Pra tonalizar esse cabelo, como eu falei pra vocês, a cliente queria o tom pérola, usei o pérola nela, tá? Pra fazer o tratamento, eu tô usando a ampola de reconstrução da H-Beauty também. Gente, é uma ampola muito boa. Depois que eu termino de fazer, você não precisa, eu vi muitas perguntas sobre essa ampola, se precisava misturar com creme. Não é com creme que mistura, tá, gente? Ela vira creme por si só, então você, quando ela tá em contato com água, ela tocou no cabelo, que tá molhado, ela vira creme na hora. Então não se preocupem que vai ficar, não precisa misturar ela com creme nenhum. Depois que eu faço a aplicação da ampola, por cima dela, eu vim colocando o matizador. O matizador que eu usei é o matizador pérola da Prohal, tá bom? Aí eu venho fazendo a aplicação. Olha, gente, assim que você aplica, massageou bem pouquinho, o cabelo já pegou a cor. Eu não tenho medo, eu já trabalho com esses matizadores já há muito tempo, eu não tenho medo de chumbar. Por mais que o fundo claramente tá aberto, ele não chumba e ele dá um pigmento perfeito, do jeitinho que tem que ser. O resultado dele é muito bom, gente. Eu gosto muito dos matizadores, tanto da Gabilt quanto os da Prohal. É porque eu não tava tendo o pérola da Gabilt, gente, porque eu uso ele bastante. Eu não tava tendo. Faço a aplicação, deixo o tempo de ação. Ele eu tive que deixar aí um tempinho agindo. Depois desse tempo de ação, aí eu vou, tiro todo o produto, aí vou pra cadeira agora fazer. A finalização, eu venho alinhando o fio do cabelo dela pra vir finalizando agora e escovando. E vou fazer uma chapinha modelada pra poder vocês verem como é que ficou o resultado final desse cabelo. Todo o passo a passo, gente, vai depender muito da cliente que você tá atendendo, da técnica que você vai botar em prática. Mas não é só simplesmente pegar um cabelo e fazer de todo jeito. Você precisa entender os desejos de sua cliente e levar em consideração o corte do cabelo dela, o tom da pele dela, os gostos da sua cliente. Pra você decidir qual é a técnica que você vai colocar em prática. Todo cuidado é pouco, trabalhando na área de descoloração. Sempre faça teste de mecha pra ver se esse cabelo tá apto a receber esse procedimento. E é isso aí, gente. Todas as pessoas que tiverem, podem deixar aqui nos comentários. Os produtos, já falei, né? Vai tá com o link aqui na descrição. E é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. Eu consegui mostrar toda a técnica pra vocês como foi feita. Não foi feito exatamente do jeitinho que vocês querem. Eu sei que vocês querem ver tudo bem completinho. Eu não consegui, mas enfim. Tá aí o resultado final do cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Me segue no Instagram, que é Glorinha Cabelos. E todas as dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.